O é o pose do odo Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê não passa de errar Mentira Foda-se eu vou falar Eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê não passa de errar Mentira Foda-se eu vou falar Eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Porque Toda essa covardia é comigo Moleque bom ajuda o que é preciso Tô trabalhando e sustento meu vício Deixa o meu cavalo andar Não vou parar Vou prosperar Vou avançar Vou pra sempre continuar Olha o que eu me tornei Sem precisar de vocês A mente é de o sapo E a coroa é de ele Tudo que eu quero eu tenho Mas é disso que eu preciso A saúde dos meus pais Felicidade dos meus filhos O que é meu é meu O que é seu é seu Eu agradeço todo dia Por tudo que Deus me deu Vem nessa comigo Seu otário fodido Agiu na emoção E se iludiu por meu sorriso Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê não passa de errar Mentira Foda se eu vou falar Eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Deixa eu tentar te explicar Nem tudo que cê vê não passa de errar Mentira Foda se eu vou falar Eu não aceito mais Pagar o preço dessa covardia Toda essa covardia comigo Moleque bom, ajudo o que é preciso Tu trabalha e sustenta o meu vício Deixa o meu cavalo andar Não vou parar Vou prosperar Vou avançar Foi pra sempre continuar